Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TMP Fan de Filmes e Séries. O filme é passando esse filme da tarde, é um filme que eu sou muito fã desse filme, Eu Sou o Número 4. É um filme que eu gosto muito, é um filme de ficção científica. Esse filme é de 2011. Nesse livro tem na produção Steven Spielberg. Steven Spielberg é muito conhecido pelo filme Parkes e Dinossauros, que é muito bom o filme Parkes e Dinossauros. Esse filme foi lançado no Brasil dia 15 de abril de 2011. No elenco desse filme tem a Diana Agron. Ela é conhecida por uma série que eu gosto muito também, é Cube Degree, que é uma série musical que tem a Diana Agron. Eu Sou o Número 4 tem um orçamento, uma despesa de fazer esse filme de R$ 60 milhões, foram gastos R$ 60 milhões. Ele arrecadou R$ 149 milhões, foram muitas boas arrecadações para o filme Eu Sou o Número 4. O nome do Portugal é Sou o Número 4, é o nome do país de Portugal. O nome original do filme é I Number 4. O original do filme é I Number 4. O nome original em inglês do filme. Esse filme é baseado no livro Pitáculas Lore, com roteiro adaptado por Algon, Millers e Martins. Esse filme alcançou a pontuação de 36% no Metacritic. Atinge uma nota de 6,0 usada para pagar a recepção do público. Esse é o filme, eu passando, Sessão da Tarde, você gostou, Eu Sou o Número 4. Tepé fã, fã de Eu Sou o Número 4. Esse filme é muito bom. É um filme de ficção científica, eu gosto muito. Até a próxima. A gente tem a primeira vez que vocês filmem, foi na própria Sessão da Tarde. Se você gostou, curte. Até a próxima, Tepé fã. Tepé fã.